Amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens encontra-se aqui no campo de veteranos José Alton, onde hoje está sendo realizado o torneio início do 27º Campeonato de Veteranos aqui no bairro de Aldeia. Nesse momento vocês observam aí o jogo da categoria B, onde que na verdade envolve aí o proprietário do campo, o professor José Alton, e daqui a pouquinho nós iremos levar alguns tópicos de partidas que já foram realizadas, né, nesse momento aí. É o torneio início, um torneio que envolve 16 equipes e com certeza alegra as tardes de sábado aqui no bairro de Aldeia, aqui no município de Pacajus. É movimentação intensa, muita gente presente, torcida veio e com certeza a gente nota sim que movimenta, porque aqui se confraternizam-se os amigos do campo José Alton. E os detalhes vocês estão conferindo aqui na sua TV Web Guarani. Vamos tentar conversar com gente aqui, conversar aqui com ele que já passou também do milésimo gol, meu amigo Arileuto. Arileuto, como é que você vê aí a perspectiva de mais um campeonato participando ativamente? É sempre muito bom jogar aqui, né, Arileuto? Boa tarde. Boa tarde à TV Web Guarani. Realmente é muito gratificante a gente poder estar participando de um campeonato desse, entre amigos, que só uma brincadeira saudável e eu espero que esse ano seja mais um ano de um campeonato muito bom para todos nós, disputado e com muita... Muita... Descontração, né? É, descontração e tudo para a gente se contrair. E o time da Boa Júnior? Dá, o time da gente está bom, não tem nenhum bichão, nenhum cobre, todo mundo é humilde e vai dar para brincar, vai dar. E você não dá, beleza. A Leudo, olha, que passou do milésimo gol aqui no campo de veterano José Alton, conversar aqui com o meu artilheiro. Carlinho, vem cá, Carlinho, chega mais aqui. Carlinho, acho que é sempre muito bom. Você que, para quem não sabe, o Carlinho é da Paraíba, né, Carlinho? Paraíba. E com certeza está aqui hoje, veio o Apacajus, se diverte aqui no campo de veterano José Alton, é sempre muito bom rever os amigos. Exatamente, a gente espera fazer um bom campeonato, né, Chiquinho? Jogando do seu lado vai ser melhor ainda, né, amigo? São consequências. Para a sua sorte. Aí, gente, olha, para você ter uma ideia de como é feito os campeonatos aqui no José Alton, um grupo de pessoas se inscreve, aí tem a realização do sorteio, onde que, na verdade, as equipes são escolhidas através de sorteio. E, com certeza, é uma forma que foi, digamos, colocada pelo professor José Alton e que, durante três a quatro anos, já está dando certo. E é sempre assim, movimentado, muita gente. E o que? Quem ganha com isso é, na verdade, a boa prática do futebol. Tentar conversar aqui. Quer conversar com o Júnior? Júnior, fala com a gente, Júnior. Como é que está vendo o time aí? Você que está aí, que é filho do José Alton, como é que você vê aí participar? É o seu primeiro campeonato, Júnior? É o meu primeiro campeonato. Vê agora como é que vai ser. Eu acho que vai ser uma experiência legal, vai ser a primeira vez. Acho que é sempre muito bom participar e, justamente, né, a diversão do seu pai, no caso, o professor José Alton, é que está aqui todos os sábios. É, no pé, sempre que dá, ele vem. E agora, dessa vez, eu estou acompanhando com mais frequência, é por isso que eu resolvi vir participar também. Valeu, Júnior. Obrigado pela todas as informações. Está aqui o André. André, esse ano, sai junto com o professor José Alton aí como treinador? Com certeza, né, Chiquinho? A gente está ajudando, só que mudou só o nome esse ano por causa que o Cicinho pediu para a gente botar Amigos de Orlando, né? Aí a gente fizemos a ideia e mantemos uma parte do Juventude e outros do Amigos de Orlando. Valeu, meu amigo. Obrigado aí ao André, treinador da equipe do Amigos do Orlando e daqui a pouco nós estaremos conversando com o professor José Alton. É sempre assim. Vamos lá no bar? Vamos ver como é que está a movimentação do bar? Tem a galera que gosta e pratica aqui, fica no campo assistindo os jogos. Tem outra. Tem o meu amigo Gabriel por aqui. Meu amigo Valdez. Ei, Valdez, um abraço. Como é que é participar de mais um grande campeonato do campo do Atlântico José Alton? 27º campeonato. Olha, é emocionante, viu? Para mim é uma emoção a cada partida e a cada campeonato. E estamos aqui preparados para a gente tentar ser campeão de novo, viu? Tem jogo fácil. Não tem jogo fácil, mas a gente se organizando e com um pouco de união a gente consegue chegar. Valeu, boa sorte. Obrigado. Grande Valdez aí, conversando. Começa com o Sidney também, Sidney já devidamente uniformizado, material bonito. É Royal Passas, é isso? Isso, é verdade. Mais um ano aqui prestigindo o campeonato do Zé Otto, com a expectativa que seja um excelente campeonato esse ano. Os times ficaram bem equilibrados. Vamos para a frente aí para fazer tudo que seja um dos melhores campeonatos que já houve aqui no campo do Zé Otto. Dá para brincar direitinho aí? Dá sim, dá sim. O campeonato está bom, time na expectativa total? Time na expectativa, o gramado está de boa qualidade. Agora é só ver se o meu time encaixa direitinho para sagrarmos o campeão esse ano. Valeu. Obrigado, Sidney. Com certeza, levando mais informação aqui. O pessoal está por aqui. Olha, para você ter uma ideia de como a coisa é organizada, tem até música ao vivo, aquelas pessoas que já jogaram. Demi por aqui, aquelas pessoas que já jogaram e gostam de curtir aquela musicazinha. Conheça com o meu amigo Jonas Lima. Jonas, como é que é participar sempre desse campo aqui? Esse campo onde que, na verdade, lá para as tantas tem um karaokê aqui, onde na verdade a galera canta também, né, Júlio? É muito bom porque o pessoal participa com a gente, né? Inclusive você, Chico Neto, uma vez ou outra. Com certeza, é. Você tem uma voz legal. Se não fosse repórter ou comunicador de rádio, você seria um ótimo cantor, né? Rapaz, eu como cantor sou um ótimo repórter. Tá de parabéns, Jair, você e toda a equipe. É, tem um cantinho bom, né? No bom sentido. E ninguém sabe disso. E lembrando também, aproveitando aqui a audiência da TV, né, e a compreensão de vocês, que eu estou com duas composições aí, que está sendo muito bem aceita, aí no WhatsApp. O pessoal está... Arrisca algum aí para nós aí, para a gente pegar aqui? Tem uma aqui, bonitinha e safadinha o nome da música. Dá para forró, arrocha aqui o estilo que a banda escolher, né? Ela é gatinha, bonitinha, safadinha e tem dinheiro. Só vive farreando de janeiro a janeiro. Só de roupa e sapato, gastou mais de um milhão. É top de linha, mas não tem coração. Chega na balada, fica olhando de cima, será que essa mina não gosta de ninguém? E toda vez que eu chego, ela já está saindo, me faz comer poeira, mas está tudo bem. Vou te pegar, vou te beijar, te levar no meu carrão. Jogar aquele olhar de safado cachorrão, aí você vai ver como é bom me namorar. Te prendo em meus braços e amarro teu coração. É isso aí, Chico. Beleza, valeu, Jonas. Daqui a pouquinho a gente resiste mais momentos aqui no campo de veteranos. O pessoal chega, né? E com certeza a gente vai acompanhando aqui. Tem, na verdade, o bar aqui da mais preciosa, da mais querida, bem geladinha. Marquinhos, como é que você vê mais um ano de campo de veterano em José Otto? Mais um campeonato, 27º. É sempre muito bom falar. Onde que, na verdade, só amigos participam aqui, né, Marquinhos? É, na verdade, é o seguinte. Como 2015, 2016 fui campeão, né, uma glória, né, é por isso que tem esse público que tem hoje, né? Porque, na realidade, é uma família que já tem há um bocado de tempo. Por sinal, eu acho que você já falou, para lembrar, quem fez o primeiro gol aqui? Ainda não. Pois é. Você tem que ser lá, foi nosso... É porque eu deixei justamente para fazer essa pergunta ao professor José Otto, que é o grande proprietário, está jogando nesse momento. Daqui a pouquinho estaremos entrevistando. Pois é, então eu vou deixar para ele dizer o nome, certo? Eu estou satisfeito, obrigado pela entrevista. Um abraço, Paquinho. Boa sorte aí. O time está bom aí? Eu estou quebrado, mas meu time vai ganhar agora. Do Zé Otto? Vai ser o treinador? Vai ser do Zé Otto, viu? Você viu o que o Lucien falou? Olha o tamanho desse aqui, já quer jogar, olha. E aí, o time do Raimundo é bom? É, né, primeiramente a gente está tentando ser campeão novamente. Que nem o ano passado, se façando. E nós desejamos ser campeão novo. Beleza. Como é teu nome, cara? João Pedro. João Pedro. Tem o João Pedro, né? Vamos acompanhar um pouquinho aqui. É que aqui não está em sala. Bem, sala. É o Severino, faz tudo. Bem, sala, na verdade, é uma grande figura que sempre está marcando presença por aqui esse ano, bem sala. Mais um campeonato a ser disputado. Eu acho que, mais uma vez, né, a presença aqui, o Dedezinho, é um amigo da gente, que convida a gente a participar, né? Muito bom esse campeonato aqui. Mas agradecer a você e a turma que estão aqui, a todos. Viu? Cachorro de bola, José Otto. Firme e forte aí, Rafael. Firme e forte. Valeu. Força, Leão. Valeu. Meu amigo Dede está por aqui também. O pessoal está marcando presença. E a gente nota, né, o pessoal está presente, o pessoal está chegando, muito carros, os carros estão lá fora. Saber do placar aqui, de quanto está o placar aqui do jogo do time do Zeotto contra o jogo ali do time do Tavares, né? É, astronauta. Olha o intervalo de um jogo para o outro. O time do Zeotto acaba de se classificar para a próxima fase do torneio início. Zeotto, fala da emoção e a expectativa de mais um campeonato 27º. Pois é, Chico Neto. Obrigado aí pela presença de vocês, sempre colaborando conosco aqui. Bom, a nossa expectativa é que o campeonato seja... A cada ano a nossa expectativa é que seja melhor. O ano passado eu não estava presente, mas o campeonato foi excelente também. Quer dizer, então, hoje nós estamos fazendo uma festa aqui do torneio início. E no próximo sábado começa o campeonato A, no outro sábado o campeonato B. Então, a nossa expectativa é que seja um excelente campeonato. Acho que é importante também se alientar. Vamos conversar aqui com o outro jogo que vai começar, Zeotto. É importante também se alientar e registrar o falecimento do Alberto. Por sinal, você tem até uma novidade em revelar que ele foi o primeiro a marcar um gol aqui nesse campo, né? É. É lamentável, né? Quando um amigo da gente falece, principalmente o Alberto. Foi um cara que... Eu morei com ele na casinha lá em Fortaleza, na época da juventude da gente. Tinha uma casa lá, que era do Zé Estânio Lau, e moravam vários pacajuenses lá. Então, ele morou, o Auri, vários pacajuenses moraram lá. E o Alberto é como se fosse um irmão, né? A gente passou muito tempo morando lá na casinha. E o Alberto é como se fosse um irmão. E quando da inauguração do campo, né? Ele, quando falaram no falecimento dele, eu lembrei logo que ele foi o autor do primeiro gol do nosso campo. Tá certo? 28 anos de campo, né? É, 28 anos de campo, né? Nós estamos começando aí o 27º campeonato, né? E daqui a dois anos estaremos comemorando, se Deus quiser, os 30 anos. Vamos lá. Então, sempre para que isso aconteça. Deus quiser. Obrigado, professor. Valeu. E um desportista, né? Na verdade, sempre, todos os sábados, o Zé Otto participa aqui ativamente dessa confraternização, vamos dizer assim, que é jogar aqui nesse campo do veterano de José Otto, no bairro de Aldeia. No mais, foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.